Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Caralho, ele conseguiu conhecer alguém. Ele conseguiu conhecer um brother. Falou, mano, vem na minha, caralho. Ô, eu sou o Rubens. O Rubens da Mop, caralho. Mas vamos pra onde? São Paulo. Fazer o quê? Vê um show de piada. Qual cara? Deixar o meu outro? Júnior? Que dupla, hein? Rubens Júnior. Dá uma dupla mesmo. Vou, Júnior. Será, Rubens? Se der errado, mas come queijo. Pô, tá top. Só um ralho. Quer foto comigo? Ah, viado, fica até nu uma foto dessa. Ela falou que vem de BH por causa de uma foto. Porra, viado. Quando eu falo pra minha mãe que eu tô top, ela não acredita, Júnior. Ela acha que eu tô mentindo pra ela. Ela fala, você tá roubando e vendendo drogas em São Paulo. Falou que eu tô mesmo. Aí vocês estão hospedados aqui e vão pra... Vieram pro show e vão embora amanhã? Não. Vamos no Guarujá aproveitar que já viemos mesmo. Nós vamos na praia e vamos pra cá. É porque em Minas não tem praia, né, viado? Aí vai ver o mar. Você já viu o mar uma vez na vida? Nunca viu? Viado, é melhor do que ver buceta. Pra você, né? Você vai ver não, sério. Eu tô falando. Pra quem nunca viu, porra, Rubens. Rubens, caramba. Não pode não ainda, cadê a Rubens? Ó, a coisa todo mineiro faz. Só pra ela acabar. Se enrola na areia. Tira uma... Você vai ter que tirar uma foto seguinte. Cava, cava, cava. Aí, aproveita que tá o Júnior. Mas é o seguinte. Tive a melhor ideia ainda. Tampa a sua cabeça de badareia e tampa o corpo todo dele do lado, assim. Aí deixa só a cabeça dele do lado de fora e só o seu corpo do lado de fora. Você abraça a cabeça dele. Top, você vai ficar famosão, em BH. Todo mundo tem essas fotos aí. Você sabe que vai ter show nosso em BH semana que vem, né? Tá ligado, né? Tá puto, Rubens? Mentira, só pra te deixar puto mesmo. Rubens, então a sua obrigação é foda-se a piada. Rime. Você vai de 20 anos e o BH vai ficar aqui... Não, não achei engraçado, não. Você tem alguém que tem que achar engraçado aqui. É o Rubens. Não, eu acho que é o Júnior, né? Que vem no bolo. Não, vai ser legal. O Diós já tá puto, já. O Diós já tá puto, já.